Música Enquanto a carne coxa, vamos fritar aqui um bocadinho de sorriso com bacon Uma quantidade pequena é a pele de covelas de sorriso Vamos deixar ficar aqui um bocadinho Vamos continuar aqui com a nossa massa com carne Aqui com o bacon e os sorrisos já juntamos uma cenoura Que está crua ainda, partida é fininho Vamos pôr também mais água Vamos adicionar a carne que tivemos a cozer cortada E vamos também juntar a massa Ok E agora vamos deixar cozer, vamos pôr mais um pouco de água Vamos adicionar aqui umas colherzinhas de feijão Um bocadinho Que é o caso, possa ser feito com água de feijão Mas vamos usar bocadinho Assim Para misturar aqui na massa Agora vamos provar aqui a nossa massa Vamos pôr um pouco de água Um pouquinho de sal Um pouquinho de sal Assim E vamos pôr um pouco de orégano também Para dar aqui o sabor Para sempre Um bocadinho Mas é que mais um pouco Ok Portanto, orégano e sal Vamos deixar cozer Cá temos a nossa massa Cá temos a nossa massa Vamos agora servir E tirar a nossa foto Vai para a mão A bola Aliás Legenda Adriana Zanotto